E na época mais divertida do ano, a gente resolveu trazer pra vocês um sapato que traduzisse bem essa ideia de janeiro, alto astral que as férias tem. E eu acho que a gente escolheu bem. Com a pegada bem jovem e bem pra cima, a nossa escolha não poderia ser outra. A Zax. Essa aqui é a Zax Sunday. Elas trazem as cores e o print do verão, que são as estampas de frutas. Cada cor traz um print diferente. E a gente resolveu montar uns looks pra inspirar vocês na hora da produção das férias. E o bacana é que a Zax Sunday tem que moda tem que ser pra todo mundo. Então eles tem um precinho tão amigo, que você nem precisa escolher uma só. Pode levar todas. Vocês curtiram? Então passa lá na Zax Sunday e confere de perto. Semana que vem o Vem Tem Pra As Mais Dicas. Até lá.